. 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 Livrou a cabeça, pescoço de vantagem, Nantucket em segundo, Gataflor Nantucket, Gataflor Nantucket, cruzam a faixa final, a vitória para Gataflor, segundo para Nantucket, depois nós estamos, até no ano, vamos aguardar o placar.